Eu quero de antemão fazer um registro, um repúdio à maneira como nós que representamos diversos trabalhadores nesta situação, fomos tratados aqui ao chegar, impedidos até de adentrar num local público. E aliás, alguns colegas de imprensa que estão aqui com o microfone estendido a mim, também o foram. Isso aqui é um local público. A imprensa é o cão de guarda da sociedade, é aquele canal de comunicação que estabelece a relação entre os poderes e acaba contemporizando a situação com muita responsabilidade. Feito esta crítica, que eu entendo deva ser refletida pelo prefeito municipal, do qual eu sou, e repito isso, reiterar às vezes, um crítico contumaz, mas hoje ele, ao efetuar este pagamento, ele não está fazendo média com ninguém, ele não está fazendo favor com ninguém. Ao contrário, sua excelência está promovendo um ato justo. Por que um ato justo? Porque a situação, e a imprensa sabe bem disso, está instalada já há bastante tempo, essas pessoas que ganham pouco, elas prestaram um serviço embora por terceirizada, mas cujo beneficiário é um só. O beneficiário é o município de São Carlos. Se a terceirizada tomou o dinheiro e não repassou para essas pessoas, quem deverá fazê-lo é o município de São Carlos. Daí, então, repetir, reiterar que não há aqui nenhum favor. Há, sim, o cumprimento de um ato, um ato absolutamente comum na gestão pública. Portanto, hoje, este pagamento que se dá, se dá em razão de um pedido que nós fizemos ao Ministério Público do Trabalho, que é o órgão fiscalizador. Houve aí o bom senso, onde a Prefeitura aqueceu o nosso pedido e está agora, então, efetuando o pagamento a essas pessoas hoje. Mas é importante, essas pessoas hoje não estão recebendo aquilo que deveriam receber. Estão recebendo aquilo que a empresa informou para a Prefeitura. E dentro daquilo que a empresa informou para a Prefeitura, falta a multa, porque receber salário atrasado tem que ter multa. Falta a multa em relação ao décimo terceiro. Há também uma questão a ser discutida, que é o não repasse aos órgãos competentes do FGTS e do INSS. Muito embora essas pessoas tiveram isso descontado em seus olerites, isso vai ter reflexos futuros lá na aposentadoria dessas pessoas. Então, hoje, a Prefeitura repassa a essas pessoas aquilo que a empresa determinou. As diferenças eventuais deverão ser discutidas em ações próprias. Lupe, uma questão também que ficou clara foi a questão de algumas pessoas foram aliciadas a assinar o olerite, recebem o décimo terceiro e não vão receber nesse momento. O que vai acontecer? Você já tem algum plano para essas pessoas? O plano aí é mover uma ação em face tanto da empresa quanto da Prefeitura, porque a Prefeitura é responsável solidária. E nesta ação nós, então, vamos discutir essas questões através de provas. Nós temos, inclusive, gravações, porque eu costumo dizer sempre, e o político que tome cuidado. Isso aqui, um celular, coisa que as pessoas têm hoje, quase todo mundo tem, aqui tem um gravador, aqui tem uma câmera de vídeo, aqui tem uma máquina fotográfica. Isso aqui registra. Há pessoas que, às vezes, têm por hábito ir conversar com alguém diante de dúvidas e colocar um celular gravando a conversa. E aí pega pérolas. Tem gente até que, de muita fé, pede um terço. Aí pega pérolas. Entendeu? Então, nessas gravações que alguns funcionários fizeram, há situações, há situações de assédio, há situações de ofensas a pessoas. Porque elas podem, agora, fazer uma ação. Elas podem fazer uma ação. Elas têm um direito de ação. Elas não podem ser tolidas, proibidas no seu direito de ação. Então, quem quiser mover uma ação contra a JLS e contra a Prefeitura, tem o direito constitucional assegurado. Não é um chefete de JLS, não é um chefete, um puxa-saco de Prefeitura que vai dizer que essas pessoas não podem fazer isso. Entenderam? Então, elas têm todo o direito de mover essas ações. Jornal DBC Web.